. Espero que estejam todos acomodados. Hoje, hoje nós iremos apresentar uma peça teatral, como vocês podem ter percebido. Bom, estamos no século XVIII e quem está aqui é Napoleão. Luzes, por favor. Bom proveito. Quem sou eu? Sempre entre os maiores computadores da terra da história, se não o maior, ou mesmo que consagrou-se como um dos maiores historiadores, dos maiores generais dessa chamada por história. Sim, já me serve que eu fui um todo, ou mesmo ignorante. Eu quase vim da minha doce e amarga vida. Sabe o que todos têm aprendido comigo? Que arriscar é preciso. Que não se crie um império sem erro nas suas decisões. Não se reconstrói o governo, mudando todas as vertentes, sem ao menos pensar errado. Que pensar errado, o importante nessa guerra, nesse trivial nome de Trono, é agir certo. Eu vou ficar. Olha... ... ... ... ... Não seria estupidez a sua descansar, sabia, amado marido? Ainda sonho em mudar a instalação, querida. Temos um governo que se adequa a necessário do povo. É isso que importa. E parecia mais antes ter que nos associados ao povo. De fato, não sei onde eu posso chegar. A admiração francesa, mais estudo para o futuro, não é uma alternativa a esta. Sabe que minha admiração por ti é incontestável. Não irei interferir em suas decisões. Te amo, acima do povo. Me sabes? Sim, sei. Ah, já esqueci. Roger, Dupus e Cielo estiveram aqui mais cedo, falaram que viriam ter contigo. A supor pelo horário combinado e exastroso, acho que não irão vir, né? Sabe que confio com as minhas obrigações, solene senhora. Além do país, pedimos desculpas pelo bom atraso. Sabe como são essas mulheres da vida? Sim, sei. Mas... Como assim você sabe? Desde enquanto tem esse tipo de entretenimento? É bom que saiba disso, pois você deita-se comigo todas as noites. Já me ensou para criar um monte de chordeiro para uma mulher? Sabe o que é que eu... Presumo a sua entregação. Sim, teremos nosso consulado por pouco tempo. Sim, e temos muitos planos para ele. Mas não só apenas o poder de mulheres. Vamos saber. Logo pensará que a artista polícia só flusou um desses. Quando os cavaleiros sabem, os meus, ou pode ser os nossos, não se... É apenas isso. Outra hora sim ou outra hora não? Como é a minha apodão toda que sabe da sua cheia por poder? De fato. Eu não posso medir. Mas vamos ao trabalho. O casamento de Josefina com Napoleão deu-se em 1796. Era de fato, e há depois de muitos claros, que esse sentimento que Napoleão tinha por ela era recido. E com os consulsos, como vocês viram, após a evolução de Josefina, que assumiram para eles. Três consulsos. Mas de fato, quem ordenava e quem mandava tudo era Napoleão. Ele era quem mandava e desmandava e distribuía seu poder por toda a França. Os dois consulsos eram meras... Marionese, não serviam de muito. Estavam lá só para aparecer. O governo de três. E foi aí que começou o poder legislativo executivo. É a base que temos até hoje. Como vocês podem notar, muitos se devemos a era Napoleone. Até os dias atuais. Não me cansa de admirar a sua inteligência. Subir ao poder, além de ótimo para a nossa reputação, significa respeito na classe social. Ai, meu Deus. Sim, sim. Eu admiro o seu amor pela política. Nunca fui uma atividade tão prezerosa para você. E continua a ser despesada pela sua linda e amada esposa. Mas e quando eu te digo de contas? Reputação. Não te diz nada? Entendo. Pois bem. Não se preocupe. Agiu com a maestria. Eu poderá dois retardados poderes que não valem de nada, né? Pois você só sabe mandar. Como que é o nome mesmo? O do cargo? Consul é o nome. Mas claro, o poder se limita a mim. Sou eu o primeiro consul. Eu mando esse mando. Divino. Isso quer dizer... Que você fará ótimas compras em tua linda. Epa! Durante o governo do nosso lado, a autobuguesia, grandes finanças e duxos de comerciantes, consertou-se como grupos dirigentes na frente. Por outro lado, foram sofocados os projetos de emancipação dos setores populares. Inspirados de ideias de igualdade, fraternidade e liberdade. Por meio de uma severa censura à imprensa e de ação violenta aos órgãos policiais, as oposições ao governo foram fragilizadas. Como ocorre disfarçadamente no dia do atuado. Mas colocou de vertente e intimidade. Pois é, menina. Tudo mudou. Administração, economia, educação. Virei de igreja. Eu estava sem mais de nada. E é? É, menina. Mas não tem aí. Eu sou pobre mesmo, porque eu queria ter... Mas não tem isso. Sim, menina. Também tem um draginho, mãe. E o que mudou essa coisa aí? Por favor, menina. A gente perdeu a coisa letra, não. Napoleão, a pessoa que entrou por aí na comunidade e administração. E tem o dono da França que ele criou. Essas tarifas protetivas. Não tem senhorista. Não sei. Essas tarifas aí ele criou também. Isso na tabela economia. Na educação, sabe? A gente se muda assim que eu falava. Aquela pesteira. Aqueles termos, assim. Eu ouvi ele falar. Toda vida. Agora eu vou também confundir moral. Não dá moral pra mim. Ei, ai, Deus. Eu não sabia falar ainda da palma da igreja. Que agora a igreja não tem polícia. Agora tudo ruim. Mas tá vendo? Tu sabe de coisa. Tem que contar a inteligência. Ó, menina. Mas não tá preocupada. Porque é mulher. É igual fazer um tal de triagem. Que é tal da adolescência. Tá vendo aquela puta poteira? Ó, menina. Pra quê? Menina, pra ser minha. Tudo que eu sei fazer. Menina. Não tem que ir lá fazer ser minha. Então. Aí eu vou lá. Pra... Pra ser de ela. Aí me disseram. Me falar também. As madrinhas me disseram. Que essa mulher. Toda cheia. Pois é, mulher. É só tu deixar todo mundo. É tudo certo, mulher. É isso. Tu me xinga assim na cara. Pois é, mulher. Ó, menina. Eu vou aceder esse negócio. Vai lá que eu vou barrer a casa. Depois eu faço minha regência. Faz o vídeo pedido, tá? As mudanças do Estado foram bem mais complexas do que as citadas por Aden Light e Agan Stassi. Afim de fortalecer a sua regência e ampliar o seu poder, Napoleão elegeu... Napoleão elegeu funcionários e sua confiança para o cargo administrativo. Assim ele tinha poder local sobre a administração do Estado. A criação do Banco da França, que começou a controlar a emissão de moedas, diminuindo o processo inflacionário. A adoção de tarifas protecionistas, ou seja, cobranças de impostos para produtos importados. E o estimulou a produção e a industrialização e o consumismo interno. Bom, o conteúdo desse... A elaboração do Código Civil, também conhecido como o Código Napoleão, que estabeleceu a igualdade de todos perante a lei. O respeito à propriedade privada e o direito à liberdade individual e o matrimônio civil separado do religioso. Contando desse código, refletiu em grande parte nos interesses da burguesia. A assinatura está concordada. Um acordo entre a Igreja Católica e o Estado francês, com o objetivo de fazer da religião um instrumento de poder político. O Papa acreditava... O Papa aceitava o conflito das propriedades da Igreja pelo Estado, que em troca se comprometia em amparar o clã. Sim, Vossa Graça. O povo se admira com todos os resultados que obtivemos. Estão todos muito felizes com as mudanças já realizadas por nosso governo. Queria dizer, seu lugar. Todas as medidas... Todas as medidas dão a impressão de que as relações internas e externas do governo estão se estabilizando. Após uma década de feridos. Sim, após uma década dos convites dos magistrados. Obviamente que sim. Estou contente até o momento e com um pouco mais de apoio político alcançaremos os meus objetivos. Que distensa, senhores. Ah, acho que já é o caso para ela me bavilar o meu marido. Tudo é fina! O que foi? Desculpe-me, senhores. Pelo menos ele não está com uma de suas amantes. Ah, e cuidado, viu, saudade? Ele tem um certo interesse por esposas de... Já chega, Susefina! Retire! Sim, sim. Tchau, Susefina! Tchau, Susefina! Tchau, Susefina! Tchau, Susefina! Tchau, Susefina! Não se preocupe, viu, querida? Não sei. Ora, depois deveria. Não está se consultando com qualquer madame? Me desculpe, senhora. Está bem envergonhada. Ai, não precisa ter vergonha e nem medo, querida. Bom, vou te falar uma coisa. Depois que você for bem cuidada, você poderá ser bonita, quanto a minha pessoa, mas depois de muito, muito cuidado. Mas vamos ao que interessa, hein, se é que vale. E então, o que a senhora sabe fazer? Bom, eu tenho que cozinhar, porque eu não vou rogolão. Jura? Sério? Mas eu não estou à procura de cozinheira. Então, né, eu quero uma dama de ontem. Você poderia me dizer algum favor dos seus... Você canta? Eu sei cantar. Foi um uniforme. Foi um uniforme. É verdade. Ei, 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 ei. Eu pedi para você cantar. Eu perguntei. Não pedi, não foi? Ah, desculpa. Ah, e para de pedir. Desculpa, você se desculpa. De mais é tudo. Desculpa, tia. Desculpa, tia. Desculpa, tia. Pelo amor de Deus. Ah, vai se arrumar, menina. Você está contratada, sabe? Tudo que você sabe fazer é bajular. E eu praticamente adoro isso. Desculpa, tia. Desculpa, tia. Ah, o que que essas pessoas têm na cabeça? Como readmitem um governo que acabaram de destituir? Nada contra, Napoleão. A chora que minha senhora já sabia. Foi como dizem. Enganei o povo francamente. Eu apenas mostrei para ele como seria um império. Em breve, mas com um pouco de apoio político, em breve serão imperador e imperatriz. Isso, muito me agrada. E quanto que é a nossa curvação, afinal? 2 de dezembro. Logo que iniciaremos... Iniciaremos. Logo iniciaremos 1805. Quanto é jeito. Já enviei convite para muitos novos. E até o papo. Isso até relutou em alguns convincados. Deus que me perdoe, mas esse papa... Somos aliados. Ele nem nada deve contestar. A religião é aquilo que impede os pobres demandarem impossíveis. Sim, nem sei, mas... O que isso tem a ver com essa conversão? Nada não. Fique aí. Não tem vontade de falar. Vou ver algumas coisas para a curvação, tá bom? Sim. Não. Com só licença. Tá bom. Tá bom. Entra, meu amor. Não havia percebido a sua presença. É que a José Trina, ela não me cuidar. Ela disse que eu era feia e muda. E eu acho graça. Entendo. Mas como vai? Vou bem. Estou se sentindo muito bem. E a José Trina, onde foi? Ela se encontra? Sim. Não, quer dizer... Ela... Ela... Quer dizer que eu não respeitava. Eu pensei que seria você que estaria cuidando de tudo? Não. Ela foi designar uma honra para a companhia, para a curvação. Mas ela disse que não queria eu ir perto. Só vou esperar algumas coisas. Ah, tudo bem. Retiro. Não sei. É isso. Na plumeira, era um homem galanteador. Feito por ser muito tempo e por isso ser traído por definem diversas situações. Em 2 de dezembro de 1804, o escândalo envolve razão. Tchau. 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 E aí naiva este é o irmão está naurei naiva grande é Sinta que grandes emoções o da Gordon Nesta manhã O coração de sempre Napoleão é um minuto e sobe Amém E eu entendo a viagem foi muito bom Porque eu estava muito solto Eu achei uma doença dele Tirar de um parênteses dela Eu não tirei Eu não tirei Estou com uma rosa gritando Esta manhã O que é que eu estou tentando Deve acontecer Por isso assim O papo que a senhora não importa A nossa entre o que vem e o qual A pergunta foi retórica Eu quero responder De uma reforma Hoje eu queria ter um bom coração a fazer Bem que o final É o bom O que é que eu estou tentando O que é que eu estou tentando O nosso Deus Nosso amado Deus Que está nos céus e nos anjos Eu passo a pio sete Pro coroar este homem E agora pelos poderes Redidos a mim Eu coroal Você Napoleão De forma Agora eu coroa a minha esposa Com Imperatriz Com Imperatriz A autoridade de Napoleão É uma causa polêmica Até os dias de hoje Como disse Napoleão queria dizer Que não seria Supremiço A nenhuma utilidade Esse fato Logo tornou-se Severamente criticado Por parte de toda A sociedade da época Alguns diziam Que era uma falta De respeito Com o papo E até o próprio Deus Outros diziam Que ele era Apenas um egocêntico O que importa É que a procuração Era o sinal mais claro De como seria O regimento de Napoleão E esse acontecimento Prontespou as histórias Que Napoleão Que ele era Eu mesmo Vi Napoleão Invadiu diversos locais Ajudei Vi famílias sendo destruídas E a pouco Vi Napoleão conquistar o mundo Eu vi esse homem Denominado por mim mesmo Como anticristo Ameaçar o meu reinado E pôr em risco Tudo o que eu conquistei O seu objetivo Era tomar Portugal E as nossas colônias Para si O homem que retrataram aqui Era um homem racista Cheio de ideias Concedadores Foi meu marido Até a data de 10 de janeiro De 1810 Eu não podia Conceder meu herdeiro Em vez Como tudo isso Foi desaguardado Como imperador E comandante Das forças armadas Napoleão liderou Uma série de guerras Para expandir O território de vocês O exército francês Foi fortalecido numericamente Em armas e soldados Tornando-se o mais poderoso Da Europa Por volta de 1812 O Império Napoleão Atingiu sua máxima extensão Dominando quase toda a Europa Ocidental E boa parte da Oriental As conquistas francesas Sobre o comando de Napoleão Ficaram a divisão política De boa parte da Europa Ocidental Por exemplo O saco pé Foi substituído Pela confederação do reino Na península itálica Os territórios da igreja Foram anexados à França O restante da península Foi dividido em dois reis O reino da Itália E o reino de lá O reino da Itália O reino da Itália Mas Tudo que é bom acaba, não é? Nós caímos A culpa é de quem? Napoleão Ele era um gênio Mas mesmo assim Nós caímos Como um exército de crianças Napoleão foi um gênio Em todas as suas invasões Menos na última Ele caiu Invadiu Um exército Totalmente desconhecido E ainda Num período Não favorável Foi um gênio Mas entretanto Morreu Por algum Algum pequeno detalhe O objetivo de Napoleão Era conquistar o máximo De território possível E dessa forma Dominar o mínimo Eles tinham Eles faziam Seus ideais Ele tentou Conquistar Influenciar a Inglaterra Para O bloqueio continental Mas ela não quis Por esse motivo Napoleão decidiu Fazer Fechar Todo o porto Da França E da origem Dos países europeus Assim só ficou A Inglaterra E Portugal Portugal Como era dependente Da Inglaterra Aceitou a submissão De tal E assim se deu Depois O bloqueio continental No qual a Inglaterra Não podia Nem entrar Com suas mercadorias E nem receber Mercadorias De boa parte Da Europa O contexto De rivalidade Com a Inglaterra Pelas programas Internacionais Napoleão Bonaparte Depertou O bloqueio continental No extremo De um decreto Estado em Berlim A 21 de novembro De 1806 Ficava proibida A entrada Dos pós-continente europeus Na via Suíde da Isla Terra Assim Napoleão Tinha sua irrigância E provocava Autenticar a economia francesa Após isso O fechamento A Inglaterra Juntamente Napoleão Portugal Viu-se Obrigado A vir Para fugir Do seu país Vindo assim Para o Brasil Uma de suas colônias Na época Forçado Ou por ser Batido Por Napoleão Seu pequeno país Ou ser derrotado Pela Inglaterra Dom João Dom João Veio ao Brasil E aqui Fez um passo Gigantesco Para nós Ele abriu os portes Assim Abriu a economia Do Brasil O Brasil Se tornou a potência Naquela época O Império Foi estabelecido Desde 1804 Para 1815 Pelo menos Nesse período Ocumbeu esse processo Dessa forma Continuando Dessa forma O governo entrou Em contradição Com os ideais Da revolução Para tanto A decisão De Napoleão Tinha dado certo Invasões E restauração Da economia nacional Portal Para o bloqueio Continental Ordem E o povo francês Tinha suas necessidades Subidas Em 1807 Dom João VI Decide trazer A porte Para o Brasil Após a invasão Da França A Portugal Da mesma forma Em 1812 César Russo E Alexandre I Decide Não continuar Com o bloqueio Em seu país Começando assim A campanha Na Rússia Que pela qual Nós estamos perdendo O que é É O que é O que é O que é a minha derrota na ilha de Elva. Depois da bênção divina, consegui fugir. Mais uma vez, tão persistente quanto antes, estabeleci um governo de 100 dias. Alguns países se escurram opondo à decisão do meu governo. Para eles, eu não tinha mais valia. Foi então que tive a minha derrota. A batalha de Apipaturu foi um profilitar dormida 18 de junho de 1815 perto de Apipu, na atual Bélgica. Um exército do primeiro império francês sobre o comando do imperador Napoleão foi derrotado pelos exércitos da Sancho com a coligação, que incluiu uma força vitária, liderada pelo grupo de Wettel. Esse confronto marcou o fim dos 100 dias e foi a última batalha de Napoleão. A sua derrota terminou com seu governo como imperador. Enfim, enxiga-se. Aplausos 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 Aplausos